Seja bem-vindo aí nessa terra sem caminho, hein? Olha só, acabamos de ouvir aqui o seu segundo áudio, né? A gente ouviu logo cedo, foi a primeira coisa que a gente fez, logo que abrimos, olha aqui, tava o teu áudio, a gente ouviu ele, né? E eu procurei primeiro encaminhar algumas mensagens pra você, pra você poder ver o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem estudando juntos aqui, né? E agora aproveitando pra dar um retorno pra você, sobre essa vivência que tá ocorrendo contigo, que a gente conhece muito bem, a gente já vivenciou isso daí, e vivencia cada vez mais longe da identificação com as vozes da mente. É muito natural quando a mente se vê tocada por esses dois pilares principais dela, que a gente percebeu que é o que dá a fundamentação tanto da mente pessoal como da mente coletiva, que é o medo, né? E a insuficiência psicológica. E se você for olhar, você vai ver que toda a forma de obsessão, de compulsão, de padrão de comportamento parte justamente dessa inquietante, desse inquietante sentimento de insuficiência psicológica. e a partir disso gera todo o medo. E aí o medo traz toda a forma de compulsão, de obsessão, disso que a gente vem dando o nome de impulso emotivo reativo. Então, quando a mente vê que foi percebido esses dois pontos, esses dois pilares que dão a sustentação dela e que sustenta a mente social, que sustenta essa coletividade corrupta, é óbvio que ela vem com expressões assim, meu, mas quem é você para achar que você pode ter autossuficiência psicológica? Ela, inclusive, fala assim, ninguém no mundo conseguiu isso, como se essa mente tivesse vivido todo o processo da história humana. como que ela pode ser tão arrogante ao ponto de dizer que nenhuma outra pessoa conseguiu esse estado de autossuficiência psicológica? Será que alguém que conseguiu o estado de autossuficiência psicológica precisa pegar um tambor e uma bandeira e sair fazendo o maior barulho na rua para dizer que conseguiu isso? Ou essa pessoa vai ficar, de uma forma mais silenciosa, aberta para quem estiver pronto para olhar para isso? Então é natural isso, se você assistiu o filme Revolver, tem aquela cena que é justamente, me parece, esse momento que você está vivenciando, assim como outros confrades, que é aquela cena em que o personagem principal se vê dentro do elevador e a própria mente começa assim, você não pode confiar neles, você só pode confiar em mim, sempre eu que estive do seu lado, como é que você vai confiar neles? Tenha medo, tenha medo, tenha medo. Ela tenta jogar esse medo, ela vai, é óbvio que ela vai criar toda a forma de confusão para que tenha uma identificação neurótica que leve para padrões obsessivos compulsivos que impeçam, que aborte esse estado em que essa mente condicionada, dependente, apegada, limitada, deixa de existir. Então isso é muito natural. E a única coisa que a gente pode fazer é simplesmente ficar no estado de observação passiva, não reativa, só observando todos os monólogos da mente, todas as imagens da mente, tudo que produz essas imagens, esses monólogos, como carga emocional, como carga energética no nosso organismo. sentir tudo isso nas vísceras, em cada célula do nosso corpo. E ir observando, observando as camadas mais profundas para poder minar de vez esses dois pilares, que é a insuficiência psicológica, ou a solidão, como você está falando, que para mim é a mesma coisa, e o medo. Primeiro, se nós conseguimos chegar na plenitude de uma sensibilidade a essa insuficiência psicológica, se a gente conseguir ser plenamente sensível a essa solidão, se a gente conseguir ser plenamente sensível ao medo, se chegar na plenitude disso, não tem como mais ter isso. O problema nosso é que essa mente consegue criar impulsos que abortam a possibilidade desse estado de plenitude desses inquietantes sentimentos. Então, ela sempre cria um mecanismo de dúvida, de retrocesso, para abortar essa desconstrução dos seus pilares. Então, nós estamos aqui também, observando tudo isso, vendo tudo isso, vendo como que funciona esse mecanismo. Beleza? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau